Fala, queridos alunos, tudo bem? Quarta-feira, finais! Vim trazer um exemplo pra vocês do que a gente viu na quarta passada, de finais de bispo contra cavalo. Bom, a ideia é sempre travar o cavalo, certo? É claro! Então vamos fazer isso, de 10 a 20 minutos. É só esse exemplo hoje, que ele é rico pra gente entender essa ideia, porque nos outros dois era muito fácil travar o cavalo. E agora? Vamos lá? De 5 a 10 minutos. Pausa o vídeo e pensa, e tenta verificar como você vai achar uma linha em que você vai conseguir travar esse cavalo e promover seu peão. Dá uma olhadinha. Se não descobrir, eu tô aqui pra ajudar. De 10 a 20 minutos. Pausa o vídeo e pensa. Você deve ter se pausado do vídeo. Cara, parabéns se você entendeu que tem que travar o cavalo. Então a gente já jogou o rei pra tentar entrar na casa C6. A gente foi pra casa C5 pra depois tentar entrar na casa C6 e trabalhar de vez esse cavalo. Porque se ele não mexe isso, se ele mexe o rei, a gente entra nessa diagonal aqui e, meu amigo, acabou pra esse cavalo. É só andar mais uma diagonal depois e acaba com ele. Ah, mas ele vai tentar vir pra perto desse peão, mas não vai conseguir. Olha a barreira. Olha a barreira. Vai conseguir como? Não consegue. E ele vai perder o cavalo. Então, nessa configuração, ele tem que mexer o cavalo. O cavalo C7. A gente vem tentando atacar ele. Veja bem. Travou essas duas casas e essas duas casas. Ou ele volta. Ou ele vai pra perto do rei. Se volta, né? Se ele volta, vem a mesma configuração e acaba com ele. Então, o único lance forçado dele é cavalo é oito. A gente vem pra cima dele. Se volta, né? Começa a complicar mais ainda pra ele. Porque a gente vai se aproximando com o rei. E aí a gente vai tentando travar esse cavalo mais ainda. A tendência é que ele traga o cavalo pra perto do rei. É o que ele ia fazer. Cavalo na casa G7. E aí a gente faz o seguinte. A gente joga. Dominando essa diagonal com o bispo. E essa aqui, né? E consequentemente o rei é essa casa. Ou seja, o cavalo já não tem mais pra onde ir. Veja bem. O cavalo não tem pra onde ir. Vindo pra G7, ele não tem pra onde ir. Ele acabou com o cavalo. Vocês são tudo igual a ele! Bando de burguês, safado! Então você vê. Né? Já conseguiu extravar o cavalo. Mas a questão é. E agora? Como que a gente finaliza? Os cavalos vão ter feito a posição. Então vamos lá. Rei na casa... Agora é a vez das negras, né? Rei na casa G8. A gente joga o bispo na casa F7 atacando o rei. Rei na casa H7. Então a gente continua com o bispo aqui, né? A menção das casas. Só que essa casa aqui ficou livre. A casa F5 ficou livre. Então a gente tem que ir pra lá. O rei tá dominando as duas casas. Beleza. Foi dominando a F5. Rei vai pra H8. E aí é um grande pulo do gato. A gente tem que perder um tempinho pra poder fazer um lance mágico. Então eu pergunto a vocês. A questão é. Como fazer esse rei perder tempo? Eu sim. Eu entendi a referência. Ele vai ver a H8. Ele é o único. Se você jogar em outra casa, você vai empatar o jogo. Se você jogar aqui, 6. Sai cavalo. Se eu capturo de bispo, afoga o rei. Se eu tento voltar, ele captura direto o seu peão. Empatou o jogo. Então assim, tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. C7. Você joga C7, vamos supor. O cavalo vai dar cheque no seu rei. E se volta, o cavalo vai tentar capturar seu bispo. Você bota o bispo em G6. Rei agora na casa G8. Se bota o bispo em D3. Rei na casa F8. Se rei vem ameaçar cavalo em E6. Cavalo na casa C8. Se rei volta, para tentar fazer o peão avançar. Cavalo na casa, rei voltou para F6. Cavalo na casa D6. E se rei ameaça. Cavalo agora na casa F7. Rei agora, peão na casa G6. E agora cavalo vem para casa H8 e não tem mais como. Não adianta nem segurar. Se você tentar vir para cá, eu vou sacrificar o cavalo. E aí acabou. Vai empatar de novo. Então tem que tomar muito cuidado nesse momento do jogo. Em que o rei vai para H8. A gente vem para casa E5. Não tem mais esse tipo de cheque. Rei vai para H7. E agora outro lance da questão. A gente tem que fazer o avanço desse peão. No momento em que o rei estiver em H8. Para isso, eu jogo meu rei na casa E4. Porque aí ele vai jogar para H8. Eu aproximo para F4. Por que eu faço isso? Porque eu vou parar nessa casa. Eu tenho que travar essa casa depois. Para o cavalo não fugir. Rei vai para casa H7. Joguei para casa G4. Rei veio para casa H8. E agora eu travei. O cavalo não mexe ainda. Só vai mexer o rei. Na verdade, o cavalo até mexe. O cavalo até mexe. Só que é o único lance do cavalo. Eu digo que não mexe porque ele não tinha mais casa. Mas o rei pode mexer? Não vai poder mexer. Então ele vai ter que mexer esse cavalo. Ele vai ter que dar o cavalo para a gente. Então, cavalo F5. Rei captura. E agora é um abraço. Porque a casa promoção está vigiada por mim. Ele vai jogar rei G7. Bispo na casa E8. Rei atacando o bispo. Em F8. Rei F6. Rei captura o bispo. E agora a gente joga o peão. Captura o bispo em E8. A gente joga o peão na casa G7. E a gente vai promover a dama. Playlist das mates elementares. Lá atrás. Mas as ideias. Põe o outro vídeo. Dá uma olhada nas ideias. Que a gente construiu para poder ganhar esse jogo. Porque é fácil empatar. Se o cara jogar errado. Você vai empatar esse jogo. Então tem que saber exatamente essa técnica. De travar o cavalo. E ter a sabedoria e a paciência. De manter ele travado. E fazer com que ele sacrificasse. Para poder a gente entrar na posição de vez e ganhar. Bom. Se você gostou deixa um like. Se você não é inscrito. Se inscreve cara. Ativa as notificações. Cara. No link da descrição tem o meu Instagram. Tem o Instagram da Cadentaria da Pan. E do da. E da. Xadrez Mochelle. Dá uma olhadinha nesses dois Instagrams cara. Vendem. Materiais de papel personalizados. A Cadentaria da Pan. E. Materiais de xadrez para o Brasil inteiro. É muito bacana. Dá uma olhada. Tem um conteúdo digital muito bacana. Que rola no Instagram. Que é da Academia de Xadrez de Campos. E da Fecherd. Dá uma olhadinha lá também. Sem compromisso. Vocês vão gostar. Tem também aqui. O site. Chess.com. E chess.com. Treinem. Treinem por eles. Você vai gostar muito. Bom. No mais a mais. Juntando tudo. Tudo que a gente está falando. Desses pilares. Pense um pouco no projeto de vida também. Você tem que ter sonho. Você tem que ter metas. A vida é feita de metas. Você trouxe uma meta. E você vai. Vai ter que estudar. O que você precisa. Para chegar naquele ponto. Que você quer. Ah. Eu quero ter um carro. Tem que economizar aqui. Tem que fazer aqui. Eu quero. Eu quero ser um. Um grande engenheiro. Então tem que fazer isso. Isso. Se você souber cedo. O que você quer da vida. Tecnicamente. Você vai trabalhar. E viver. Para que consiga. Aquela meta de vida. Então. Pense nisso. Todo ser humano. Deveria ter um projeto de vida. Você tem o seu. Pense nisso. Por mais novo que seja. Pense. E vai dar certo. Bom. Não mais é mais. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.